Um pernilongo endiabado e uma mocinha inocente Tomando sol na laje, sem protetor nem repelente O mosquito bem malvado, não perdoa a tal donzela Mirou que foi direto pra ficar na bunda dela Ele ficou na bunda dela Coitada da menina, se assustou até chorou Falei que é besteirinha Picadura não faz dor, apenas uma coceirinha Picadura não faz dor, apenas uma coceirinha Picadura não faz dor, apenas uma coceirinha Inocente, tomando sol na laje, sem protetor nem repelente O mosquito bem malvado, não perdoa a tal donzela Mirou que foi direto pra ficar na bunda dela Ele ficou na bunda dela Coitada da menina, se assustou até chorou Falei que é besteirinha Picadura não faz dor, apenas uma coceirinha Picadura não faz dor, apenas uma coceirinha Ele ficou na bunda dela Ele ficou na bunda dela Ele ficou na bunda dela Planu a Bacia